Companheiros nos combates nos queçamos E o Brasil nos relegou com grande missão Sem temor a ela sim nos dedicamos Tanto a troca e culpa a ver que todos são Pela glória do Brasil tudo faremos Nas granadas o fagor não usa terra Somos fortes de inimigos venceremos Pra manter a tradição de nossa terra Na academia nossa população querida Vive com o nosso patrão de Vos Caxias Sois exemplos que seguimos toda a vida Pra grandeza do Brasil em nossos dias Pela glória do Brasil tudo faremos Nas granadas o fagor não usa terra Somos fortes de inimigos venceremos Pra manter a tradição de nossa terra De norte a sul sobre o sol dentro a brilhar O bem longe dessa terra varonil Marcharemos nos convosco a cantar Nossos feitos de soldados do Brasil Pela glória do Brasil tudo faremos Nas granadas o fagor não usa terra Somos fortes de inimigos venceremos Pra manter a tradição de nossa terra E aí E aí E aí Tchau, tchau.